Tua Presença é tudo, Senhor No abrigo da Tua Presença Me escondes Pode nos faltar tudo Só não pode faltar a Tua Presença Cheguei, pensando que de muito precisava Então, corri na intenção de Te pedir Mas vi, quando me aproximei Que Tua Presença me bastava Percebi, se perto estou de Ti Nada mais me faltava Tua Presença é tudo Tua Presença é tudo para mim Tua Presença é tudo Tua Presença é tudo para mim Jesus, Jesus, Jesus Cheguei, pensando que de muito precisava Então, corri na intenção de Te pedir Mas vi, mas vi, quando me aproximei Que Tua Presença me bastava Percebi, se perto estou de Ti Nada mais me faltava Tua Presença é tudo para mim Jesus, 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 Jesus Tua Presença é tudo para mim Tua Presença é tudo para mim Jesus, 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 Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus És meu tudo 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 Deus Tua Presença é tudo Tua Presença é tudo para mim Jesus 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 Jesus